O outro ali? Caralho, velho! O que que aconteceu? Eu vou dizer pra vocês o que que aconteceu ali. Isso aí foi uma batalha. Uma batalha sangrenta. Os Decepticons chegaram atacando os Autobots, liderados pelo Megatron. E aí o bicho pegou. Mas não esquente a cabeça, ali não... Os Autobots saíram bem na batalha e o Optimus Prime interviu pelos Autobots. O líder dos Autobots interviu e acabou com o Megatron. Ali ficou só alguns Decepticons ali destruídos e pá, mas é... Não tinha nada que preste ali, você não esquente a cabeça, não. Não foi destruído... Não tem gente boa no meio daquela galera aí, cara. Você pode ficar tranquilo aí. Tá bom? Só pra explicar aí o que que aconteceu ali. É tudo por causa do AllSpark, né, cara. Eles querem um fragmento do AllSpark. Porque eles querem dar vida ao Galvatron. Mas não foi dessa vez. Graças ao Optimus Prime. Tá ligado? Falou aí, gurusão.